Música Como está? Eu quero falar sobre um tema que está na moda. Estômago alto. Será que existe? Como fazer para livrar-se deste mal que incomoda principalmente as mulheres? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, eu sou médico cirurgião das doenças do intestino e do reto. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso canal Planeta Intestino. É um canal que nós trazemos apenas informações com comprovação científica. Sei que tem muitas pessoas que gostam, assistem, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco. Clique onde diz inscrever-se, vai aparecer o sininho. Se você ativar as notificações, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações atualizadas, tipo esta. E o outro é um pedido. Se você puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like. Isso é importante para o nosso canal, o canal é meu, o canal é seu. Aqui você pode seguir as orientações e passar para os familiares. Então logo, compartilhe também esse vídeo. Pessoal, há muitas pessoas, pacientes, presencialmente, ou mesmo perguntas em redes sociais. Doutor, eu tenho estômago alto. Eu fui num médico, num cirurgião plástico, e ele disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia porque o meu estômago está alto. Isso aí tem me inquietado bastante. E eu quero falar as principais causas. Primeiro de tudo, não existe esse termo médico estômago alto. Isso não é científico. Eu sei que paciente não tem obrigação nenhuma de saber nada de termos médicos, científicos. Que nem como eu não sei nada de termos da parte da engenharia, da parte da mecânica, da parte da biologia avançada. Eu sei que você não precisa saber esses termos. Porém, eu tenho visto médicos escrevendo artigos, fazendo vídeos e dando palestras e citando. Ah, o estômago alto. Esse termo, ele não existe na ciência. O que que quer se referir ao estômago alto? É um volume aumentado da parte que está acima do umbigo. Nós chamamos ali abdômen superior. Fica como se estivesse estufado, distendido. Como se tivesse, entre aspas, um termo bem popular, uma pochete aumentada. Só que em vez de ser na parte de baixo do umbigo, é a parte de cima do umbigo. É, na verdade, uma distensão abdominal da parte suprumbilical. Para falar com termos um pouquinho mais científicos. E tem chegado realmente pacientes, muito mais mulheres. Tem homens, muito mais mulheres, doutor, eu estou com o meu estômago alto. Eu estou com essa parte aqui de cima do umbigo, inchada, estufada. Já tenho recebido pacientes que têm pensado em fazer cirurgia plástica. Uma lipoaspiração para retirar esta, entre aspas, gordura acima do umbigo. Pessoal, eu separei aqui as causas mais frequentes. Existem outras, antes que alguém vá comentar. Doutor, se eu não citou a gordura visceral, não citou isso. Eu quero citar as mais frequentes. E eu vou deixar mais frequente realmente por último. Até para você ver como é perigoso essa história de abordagem cirúrgica. Primeiro de tudo, o que a gente pensa? O famoso estômago alto, às vezes, é uma gordura. A pessoa está, entre aspas, obesa. E acumulou gordura na região supra-umbilical. Tem pessoas com pré-exposição de engordar mais a parte superior? Sim. Como é muito comum também mulheres que já fizeram abdômenoplastia, que estica bastante a parte inferior do abdômen, a parte infra-umbilical, e acabam depois engordando, ganhando peso. E como aquela porção infra-umbilical não tem como destender e inchar, acaba inchando o que? A parte supra-umbilical. Muitas vezes é gordura. Pessoa que consome muito açúcar, muito carboidrato, pão, massa, arroz, batata, aipim, muita gordura, muitos lanches, fast food, hambúrguer, esses lanches muito ultraprocessados, muitas frituras, acabam engordando essa parte supra-umbilical. Eu sempre sugiro primeiro uma abordagem conservadora e não cirúrgica. Eu nada contra, tenho muitos amigos cirurgiões plásticos, que geralmente não indicam essa cirurgia de estômago alto, mas eu tenho visto muitos cirurgiões plásticos já indicando, Denis, vamos fazer uma lipoaspiração dessa parte superior do umbigo. E se não for gordura? E se não for gordura? Olha o perigo que você está fazendo. Então já estou na primeira grande dica. Tem que investigar com um médico. Com quem? Com coloprócton, ou com gastro, ou com cirurgião digestivo, são as pessoas mais indicadas para fazer essa investigação do, entre aspas, estômago alto. Se for apenas gordura, qual a abordagem para se livrar? Eu indicaria nutricionista, uma dieta hipocalórica. Eu indicaria atividade física. Eu indicaria organizar com coloprócton ou com gastro probióticos, para organizar a sua flora intestinal, a sua microbiota intestinal, porque muitas pessoas têm a microbiota doente e têm dificuldade de perder peso, porque a microbiota intestinal é doente. Eu indicaria, algo que eu sempre divulgo muito nas redes sociais, os 600 ml de água de manhã em jejum, que é algo que aumenta em 25% do teu metabolismo durante o teu dia. Eu indicaria os 30 minutos de caminhada todos os dias. Eu indicaria uma abordagem inicialmente conservadora. Procure sim um nutricionista. Eu não sou o tipo de médico especialista, eu não sou nutrólogo, eu não sou nutricionista, eu não faço parte da medicina integrativa, tem muitos amigos e colegas que fazem, então eu não sou muito radical com essa história de dietas e regimes. Não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Tem um vídeo bem interessante, se você colocar, assim, como eu emagreci 16 quilos, e doutor Fernando Lemos, você vai aprender. Eu tinha 96 quilos, eu tenho 1,84m. E na verdade hoje eu estou com 80 quilos. E eu explico ali como é que eu perdi esse peso sem dietas loucas, sem dietas radicais, que é o que eu creio que você que tem, entre aspas, esse estômago alto, por causa de gordura, de obesidade, fazer antes de pensar numa coisa mais radical, que é uma cirurgia plástica. Segunda causa de estômago alto, que é bem comum aparecer, é uma coisa que nós chamamos de diástases de reto abdominal, ou diastase de reto abdominal. São os dois termos que podem ser citados. O que é isso? Nós temos dois músculos, são bem retos, chamamos de reto abdominais. E eles acabam com o tempo afastando-se. E ali acaba protruindo, fica como se fosse uma hérnia. Protruir gordura, às vezes pode protruir até mesmo o intestino delgado. Fica como se fosse uma hérnia. Comum em mulheres, tiveram muitos filhos. É comum em homens mais obesos, mulheres mais obesas, pessoas que não fazem atividade física, que tem uma flacidez na musculatura abdominal. E esses músculos que ficam ali na parte, correm desde a parte superior, até lá embaixo, perto da sínfise pública, o músculo reto abdominal. E eles, em vez de estarem bem próximos, eles acabam se afastando. E a pessoa acaba, uma dica que eu vou bem fazer, para descobrir se tem, deita e levanta como se fosse fazer um abdominal, se protruir bem ali no meio. Às vezes fica até um bico assim. É diastase de reto abdominal. Geralmente, não precisa fazer cirurgia. Mas em casos que essa diastase é muito avançada, o músculo está muito afastado, dá sim para fazer uma reconstrução cirúrgica, para aproximar estas aponeuroses, para melhorar um pouco essa sensação, que muitas pessoas dizem que é uma sensação muito ruim, parece que vai vir tudo para fora, que vai romper a pele. Aí, nesses casos, eu indico sim a cirurgia. Terceira causa, essa é uma causa muito infrequente. Não vão sair dizendo, o Dr. Fernando disse, que a causa principal do estômago alto é isso. Mas eu tenho que citar, como um médico especialista, tem que descartar algum tumor do abdômen superior. Tem que descartar, às vezes, um câncer de estômago, tem que descartar um câncer de cabeça de pâncreas, tem que descartar um câncer do lobo esquerdo do fígado, tem que descartar. Como é que se descarta isso? Com uma tomografia de abdômen superior, e com uma endoscopia. Então, quer dizer que toda pessoa que tem o estômago alto tem que fazer uma endoscopia e uma tomografia? Não. Tu vê os sintomas, tu faz o exame físico, muitas vezes a gente descobre na hora, no próprio exame físico. Por isso que não fique se tratando sem passar primeiro por um médico, para fazer um exame, uma palpação abdominal, para ver se você tem azia, tem refluxo, se não está etérico, que é amarelado, que você pode ter algum problema das vias biliares no pâncreas, ou na parte do fígado, ou nos canais que levam a bile do fígado em direção ao duodeno. Isso aí na hora você vê. E o quarto, causa que é a mais comum, que eu vou dizer para vocês, por isso que eu me preocupo muito, querendo indicar a cirurgia, problema digestivo. Não elimina gases. Tem acidez demais no estômago, tem uma gastrite, tem uma úlcera, isso aí acaba distendendo. Tem uma intolerância à lactose. Eu já tive pacientes que vieram me procurar com essa história de estômago alto, e eu descobri uma intolerância à lactose, eu aboli a lactose, desapareceu essa distensão abdominal, supraumbilical. Às vezes a gente descobre uma intolerância à glúten. Às vezes a pessoa tem uma má digestão, quer dizer, uma lentidão no esvaziamento do estômago, e às vezes você usa algum medicamento pró-cinético e melhora isso aí. E eu digo para vocês, a imensa maioria dos pacientes que me procuram, o problema é um problema digestivo não cirúrgico, que eu investigo o estômago, que eu investigo se não tem uma pedrinha na vesícula, eu investigo se a pessoa não tem intolerância à glúten, intolerância à lactose, intolerância à frutose, e às vezes só um ajustezinho ali associado com uma atividade física, você melhora o problema do teu estômago alto. Então, por favor, não fique já pensando de início em cirurgia, ou não fique pensando que é alguma coisa grave. Muitas vezes é uma coisa, às vezes simples de abordar e de resolver. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer, e se você não faz parte ainda, partilha da nossa página no Instagram, é muito interessante, é conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo junto à linha, lemos, dr.fernando__, lemos. Nos siga lá no Instagram, eu desejo que todos estejam bem, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.